No futuro você será Babá E aí filha, saiu o que? Serei babá Tanta coisa pra você ser e você vai ser babá De quem são essas malas mãe? Temos visita? São suas, vai embora e não volte mais aqui, você é uma vergonha pra família Mas mãe, eu sou sua filha Vai embora agora Com tantas profissões diferentes na minha família, eu tinha que ser logo uma babá Você disse babá? A gente tá com uma vaguinha aberta, deseja trabalhar? Sim, claro Uou, essa casa é enorme Sim, você será babá do filho do rei e da rainha Eles te pagarão 10 mil reais por mês para cuidar do seu filho menor Ai, cuidado, olha por onde anda Cuidado como você fala comigo, hein? Ou o que? Senhorita, esse é o filho do rei e da rainha, o que você irá cuidar O que? Mas ele tem a mesma idade que eu Eu não sei porque eles te contrataram, não preciso de babá Que fique bem claro pra você isso Oi, queria me desculpar por mais cedo, não queria ser grossa daquele jeito Me chamo Dom e não preciso que ninguém cuide de mim, sai do meu pé Isso será mais difícil do que eu pensei Senhorita, não deveria estar cuidando do príncipe Dom? Ele acabou de me expulsar, disse que não me quer por perto Não importa, o seu dever é cuidar dele, pra isso te pagarão bem Dom, onde você está? Não é difícil você cuidar de alguém com a mesma idade que a sua Concordo com você, realmente meu irmão é insuportável Sim, eu não queria, mas vou ter que concordar com você, ele é difícil mesmo Prazer, sou o Bruno, o irmão mais velho de Dom Sou o Cris, a sua babá Que sorte ele tem Deixa meu irmão em paz, senão você será demitida Morte Não, por favor, eu preciso muito desse trabalho Trate ela bem, hein Dom? Então volte a trabalhar Senhor Dom, eu preciso muito desse emprego, mas você fica me tratando mal toda hora Eu tenho 20 anos e eles me contratam uma babá, você quer que eu fique feliz? O Bruno sempre vai ser o favorito dos meus pais, ele é melhor em tudo É, realmente ele é bonito mesmo O que você disse? Nada não Cris, aceita tomar um café? Precisa Bruno, ela tem que trabalhar Morte Deixa ela em paz Ou o que, irmãozinho, vai me pegar? Já chega os dois, senhorita, você não deveria causar briga entre os irmãos Mas eu não estou fazendo nada Faça o seu trabalho, ordens são ordens Não confie no Bruno Mas por quê? Porque ele tá em cima de todas as garotas que entram nesse palácio Todas ele pede para ficar noiva e depois de uma semana elas desaparecem O quê? Oi, empregada, vai lá limpar meu quarto agora, ele está muito sujo Quem é você? Eu sou a Alice, noiva do Bruno e futura princesa Entendi, eu não sou do serviço de limpeza, sinto muito Isso não me importa, eu quero que você limpe agora Alice, deixa ela em paz Você pensou que ele gostava de você, né? Me deixe em paz, Dom Eu tenho uma proposta para você Vamos se vingar, se case comigo e vamos ter um filho O que está falando, Dom? Eu serei o príncipe e você a princesa E o Bruno passará a ser apenas um membro comum da família Pense e me dá resposta Oi, Cris, vamos sair mais tarde? Sinto muito, Bruno, eu não quero terminar nem desaparecida e nem morta Do que você está falando? E agora?